Nós estamos aqui na Europa para denunciar e dialogar com parlamentares e a sociedade europeia sobre os impactos que esse acordo trará à sociedade brasileira, assim como os demais países do Mercosul. Esse acordo reforça o neocolonialismo proposto pela União Europeia ao Mercosul. A violação de direitos humanos, direitos territoriais, direitos ambientais que já são provocados pelas empresas transnacionais no Brasil serão reforçados por esse acordo. Por isso estamos aqui para dizer que esse acordo não serve para os povos do Brasil. Adicionar cláusulas ambientais não vinculantes não é o suficiente para garantir que nossos direitos serão cumpridos por essas empresas. Por isso estamos aqui para denunciar o caráter neocolonial desse acordo. Separar esse acordo do seu capítulo comercial trará muitos impactos negativos, no qual colocará o lucro das empresas transnacionais acima da vida da população brasileira, assim como dos demais países do Mercosul. Também estamos aqui para dizer que seja reaberta a discussão do acordo, onde a população e os povos do Brasil possam ser ouvidos e possam construir através da integração entre os povos e pensar soluções e alternativas para um comércio justo. com o atual texto, que não temos acesso à sua totalidade, não temos acesso à informação, o que foi divulgado não foi traduzido para as línguas do Mercosul. Então estamos aqui para dizer não a esse acordo. Obrigado. 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 Obrigado.